Nós aprendemos a comparar usando as, as para falar tanto quanto. Por exemplo, por exemplo, I wanna say that you are, eu quero dizer que você é tão inteligente quanto eu. How do I say that in English? You are as intelligent as me. Eu quero falar que chocolate é tão gostoso quanto o bolo de cenoura. Chocolate is as delicious as curry cake. Então, é muito simples, se você quiser comparar para falar que algo ou alguém é tanto quanto, You are going to use as, o que você quer falar, as. Tão bonito quanto? As beautiful as. Tão grande quanto? As big as. Tão caro quanto? As expensive as. Tão alto quanto? As tall as. E por aí vai. Tio. 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 Legenda Adriana Zanotto